Fala nação rubro-negra, classificados em primeiro na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo agora se prepara para mais uma competição muito importante na temporada, o Brasileirão 2021. Nesse domingo, o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã às quatro da tarde. Por isso, na manhã desse sábado, o técnico Rogério Senni trabalhou o time debaixo de sol forte. A TV acompanhou toda a atividade e mostra para vocês agora aqui no canal. Confere aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Seis, seis, oito, nove, dez, onze... Fora, 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 Fora. Fala, Fora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL